Vou mostrando como sou e vou sendo como posso Jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos E pela lei natural dos encontros, eu deixo e recebo tanto E passo aos olhos nus, ou vestidos de lunetas Passado, presente, parte sempre sendo o mistério do planeta O tríplice mistério do stop, que eu passo por e sendo ele No que fica em cada um, no que sigo o meu caminho E no ar que fez que assistiu, abra um parênteses Não esqueça que independente disso, eu não passo De um malandro, de um moleque do Brasil Que peço e dois molas, mas eu me penso sempre com mais de um E por isso ninguém vê minha sacola